E a mais um vídeo para vocês, topzera, olha só, vou ensinar esse passo a passo aqui, espero que vocês gostem, mais um efeito de torradeira, topzão, deixa o likezão aí, não se esquece de se inscrever no canal, e se você quer aprender a fazer isso aqui, desse jeitinho aqui, topzera, só com resina, pigmento xadrez e argamassa, então fica no vídeo, se inscreve no canal e tamo junto, vambora! Bom galera, aí eu estou começando a fazer a aplicação da argamassa, deixei com mais ou menos 2mm, não precisa ser além disso não, também não pode ser muito fino também, senão não vai dar aderência legal e vai quebrar fácil, aí eu coloquei o argamassa, não coloquei cimento, porque aí é a área interna, está bem cobertinha aí a garagem, não tem problema nenhum, se vocês forem fazer em área externa, vocês podem usar o AC3 ou acrescentar um pouco de cimento, proporcional a quantidade que vocês vão usar, tá? E eu vou usar pra fazer esse acabamento final aí, depois pra fazer aqueles riscos do meio, que são as divisórias da madeira, eu vou usar uma chave de fenda, tá? Mas aí fica a critério de vocês também, se vocês quiserem um risco mais grosso, pode usar formão ou alguma outra coisa que vocês tiverem aí, fica até mais fácil, mas eu acho mais bonito o risco mais fininho. Só que pra isso você tem que ter um pincelzinho depois, pra fazer a pinturinha no meio ali, pra fazer a divisa, que é a parte mais chata que eu acho, tá? Mas aí acompanha aí, fica aí comigo aí, já deixei adiantado pra não ficar longo, tá? Vou aplicar nessa parede toda aí, tá? Acompanha a gente aí, fica com a gente. Acompanha a gente aí, fica com a gente aí, fica com a gente aí, fica com a gente aí, tá? Então galera, ó, eu passei uma certa quantidade, tá? Nostiquei muito, tá? Dá tempo de a massa poder secar e fiz uns pequenos vezes com a vassoura ali, tá? Você pode usar o que você tiver aí, aquela velha vassourinha velha que a gente sempre tem, que quebra em casa ali de piaçava, mas pode usar o que você tiver também, tá? Aí eu não estiquei muito, porque como tava um dia bem quente nesse dia aí, tava secando bem rápido. Aí eu fiz uma certa quantidade, vi se já tava mais ou menos seco, você coloca a mão e vê se tá saindo na mão. Se não tiver, você já pode passar a vassoura. Eu passei levemente pra ficar aquelas veias da madeira bem levinho mesmo, tá? Aí fica a critério de vocês também. Se vocês quiserem risquinho ou não, tá bom? É isso aí, segue com a gente aí. Então, galera, essa parte aí, ó, vou colocar a mão na parede pra ver se já tá seco, ó. Não saiu nada na minha mão. Esse é o momento pra gente fazer as marcações das nossas madeiras. Aí vai ficar o critério aí de vocês, tá? Verifiquei se tá seco, tá seco. Vou fazer minha galva com 14 centímetros. Essa vai ser minha largura da madeira. Aí vocês vão usar o tamanho que vocês quiserem, tá bom? Vou jogar a medida de cima pra baixo. Se tiver nivelado lá em cima, lógico, né? 14 centímetros. Um de cada lado, né? 14, faz um risquinho. Do outro lado faz a mesma coisa. Uso a régua e dou um risco. E assim sucessivamente. Aí vou colocando sempre o nível em cima da régua. Pra mim conferir, né? Sempre na marquinha da bolha d'água ali, retinho, pra ficar top nossas madeiras. Tá bom? Acompanha a gente aí, tá? É muito fácil. Só que no meu caso aqui, como é alto, eu vou precisar de outra pessoa pra me ajudar. Meu filho vai me ajudar aí pra ser mais rápido. E mais preciso também, tá? E galera, já ia esquecendo já. Eu tô usando uma chave de fenda pra fazer os riscos. Aí fica o critério de vocês, tá? Se vocês quiserem um risco mais largo, pode usar um formão também, né? Que aí o risco vai sair mais largo. Fica até melhor de pintar. Mas no meu caso, ficando da minha preferência, eu acho o risco mais fininho, mais realista, né? Pra ficar bem engolgadinho mesmo. Mas aí fica o critério de vocês também, tá? Segue aí, vamos lá. Tchau. 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 E aí, me esquecendo já. Vou falar do argamassa que eu usei, ó. É o argamassa interno AC1, tá? Vocês vão comprar aí. Na minha cidade foi... já aumentou, já tá 12 reais já. Aí, no outro dia já, o efeito seco, tá? Eu vou passar uma mão de selador pra ficar mais fácil. Pra me dar aquele fundo ocre ali, que já tá no branco. Se vocês quiserem fazer só com o ocre, vocês vão ter que dar umas duas mãos pra ficar com o fundo bem legal, tá? Aí, como vocês podem ver, ó, o efeito ficou bem top, ó. Lá em cima na coluna eu fiz o efeito mais... fiz uns veiozinhos, uns nozinhos também, tá? E é isso aí, ficou assim, ó. Topzera. Aqui já tá com o efeito branco, já com selador, tá? Agora, no meu caso aqui, é só vir passar o ocre e já era. Já dá pra fazer o efeito madeira. Aqui, pessoal, ó. Já comecei a fazer o efeito ocre já. Já preparei o ocre, tá? Só passar. Não tem mistério nenhum. Tô passando aqui com o pincel. Se você quiser passar com rolo, pode passar. Eu prefiro passar com o pincel, porque fica... Entra nos veios mais perfeitamente, ó. Aí já tá prontinho, já. Sem enrolação, já fiz esse outro lado aqui que nem tinha feito. Já usei o restinho de argamassa que tinha pra fazer esse efeito aqui, ó. Tô usando a resina acrílica. Normal, baratinho, 30 reais. O xadrez laranja, o marrom e o preto, tá? Eu tô usando essa resina aqui, tá, gente, ó. De alta qualidade premium, tá? Se vocês quiserem comprar a Smart Resina, fica a critério de vocês, tá? Eu comprei a mais barata que eu achei pra fazer o efeito. Vamos ver como é que vai ficar. Eu amei o efeito, ó. Aqui eu tô preparando, tá? As tintas que eu vou usar. Vou fazer três potes, ó. Coloquei um pouco de resina. Vou colocar o laranja agora. Vou misturar. Depois vou colocar um pouquinho de preto. Vai virar o marrom. Aí vocês usam a criatividade de vocês, tá? Façam a cor que vocês quiserem, tá bom? Vou colocar um pouquinho de preto. Aí vocês que decidem a tonalidade. Se é o marrom mais escuro, você coloca mais preto. Se é o marrom mais claro, você coloca uma gotinha só de preto e mexe. E assim vai. Não tem mistério. A resina é isso aí. Você coloca uma gotinha de um. Aí, no caso, eu escureci muito. Coloquei mais um pouco de laranja pra ficar mais claro. E assim você vai brincando com as cores aí, tá? Aí fica da sua criatividade, tá bom? Não precisa fazer igual a eu. Fica da criatividade de vocês, beleza? E outra coisa, galera. No caso aqui, no meu caso, eu fiz três cores. Porque eu não quero as madeiras no mesmo tom. Vou fazer três tons diferentes. E depois intercalando. Fazendo uma baguncinha lá básica. E vamos ver como é que vai ficar, né? Mas aí se vocês quiserem fazer tudo de uma cor só. Prepare já uma quantidade grande. De uma cor só. E tá tudo certo, tá? Tchau. 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 Tchau.